IFC abre 2.430 vagas para a SISU em 2017. Confira os cursos. A expectativa é de que o número cresça ainda mais no segundo semestre de 2017, já que existem cursos novos sendo implantados. Já se encontra disponível no edital do processo seletivo, IFC, SISU 2017, primeiro semestre, que trata dos procedimentos do ingresso dos cursos de graduação do Instituto Federal do Ceará através do sistema integrado de seleção unificada, o SISU, utilizada a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. De acordo com o cornograma estabelecido pelo Ministério da Educação, o prazo das inscrições inicia-se nesta terça-feira, dia 24, e termina dia 27 de janeiro.